Bom, a gente convidou o Carlos e o Gustavo para conversar conosco a partir de um post da Daniela Arbex, jornalista, que escreveu aquele livro Todo Dia, Mesma Noite, que já virou filme, inclusive está na Netflix. Uma série. E excelente filme também, excelente livro, porque ela postou a história, a foto do Carlos e do Gustavo nesta semana, e eles dois juntos num plantão médico, num hospital de Santa Cruz do Sul, porque depois do que viveram juntos lá na Boate Kiss, o Gustavo, que é doutor em veterinária, decidiu mudar o rumo da vida, decidiu fazer medicina. Conta pra nós, Gustavo, por que tu decidiu fazer medicina e como foi esse momento de vocês dois lado a lado agora, como mestre e aprendiz, de certa forma, né? Um momento, imagino, muito emocionante. Bom, o desejo em fazer em cursar medicina, ele já era antigo, sabe? Eu já tinha, ele é muito tempo dentro de mim. E assim, eu sempre, a gente acaba, às vezes, enquanto adiando sonhos ou aquelas vontades, assim, você acaba, a vida vai te mostrando alguns rumos, assim, né? Mas eu sempre tive na minha mente que algum dia eu queria, pelo menos, tentar, queria entrar, eu queria ter essa experiência em trabalhar como médico algum dia. E assim, a Kiss, ela me amadureceu muito essa vontade também, sabe? Depois do acontecimento da Kiss, eu tinha, a partir dali, quando eu saí do coma, enfim, todo após aquele ano, eu tinha, não digo assim a certeza, né? Porque assim a certeza só veio depois que eu entrei na faculdade mesmo. Mas eu tinha quase certeza que um dia eu ia atrás desse meu sonho. E, graças a Deus, eu consegui colocar em prática essa minha vontade. E a minha vontade também era justamente retribuir tudo aquilo que os profissionais fizeram por mim, né? Não só no dia do incêndio, mas todo o processo, quando a gente ficou internado, e também todo o pós-trauma, que também foi muito demorado, foi muito longo. Aquele acolhimento que eu senti foi muito importante também, sabe, na tomada dessa decisão. Ele foi muito bem acolhido, eu me senti muito bem abraçado por todos, sabe? E não digo só os profissionais da saúde, aqui assim também, os profissionais que estavam na cena lá, os profissionais dos bombeiros, né? Eles ajudaram muito naquela época. Mas assim, eu tinha essa vontade dentro de mim de querer poder retribuir de alguma forma positiva pra sociedade todo esse acolhimento que eu tive. Gustavo, tu sabia que o Carlos estava ali? Vocês conversaram antes? Vocês são amigos? Enfim, o plantão foi uma coincidência de uma amizade que já existe? Vocês se conversaram ali? Como é que foi o bastidor dessa foto que se espalhou pelo Brasil? Pois é, assim, eu já conheci o Carlos, fazia mais ou menos um ano aproximadamente, a gente tinha conversado via WhatsApp e daí o Carlos estava um dia ali no plantão, eu estava no sétimo semestre, se eu não me engano, e aí ele convidou assim, ah, dá uma chegada aqui pra gente trocar uma ideia, coisa e tal, daí eu fui lá, a gente conversou, fiquei em torno de uma hora lá, eu conhecia ele assim, sabe, esporadicamente, às vezes, quando eu encontrava ele, assim, até uma das últimas vezes a gente se encontrou no mercado aqui em Santa Cruz, mas assim, foi uma surpresa, eu sabia depois quando saiu a escala ali naquela semana, que a gente ia fazer o plantão junto, sabe, mas assim, vou ter que dizer que a grandeza daquele momento, pra mim, na hora não caiu a ficha, a gente disse assim, até foi o Dr. Carlos que falou assim, ah, vamos tirar uma foto pra gente guardar de lembrança, de recordação desse momento, e a gente tirou a foto ali que acabou percorrendo alguns sites de notícia. Tá na tela agora, Gustavo, tá ao lado de vocês, a foto, estamos mostrando na transmissão do YouTube agora. E na hora a gente, eu, pelo menos pra mim, não tinha noção do tamanho simbolismo que aquela foto, que aquele momento significava, a gente sabia, na verdade sim, era a ideia de tirar a foto, guardar, eu ia guardar pra sempre, obviamente, essa foto, momento muito importante pra mim, mas eu, sabe, quando você vai vendo, assim, a grandeza de que aquele momento vai criando, assim, demorou um dia, eu fui ter a percepção maior, quando a Daniela postou aquele texto, um texto espetacular, sensacional, assim, vou dizer que até hoje, se eu ler novamente, eu acabo me emocionando.